Colecionar jogos de videogame é realmente uma coisa muito legal, praticamente uma terapia ocupacional que a gente tem aqui nas nossas vidas depois de mais velho, de ficar arrumando os jogos em prateleira, pegar aquele joguinho na mão, sentir a textura do CD, colocar no videogame, ligar, ouvir o barulhinho, tá do jogo ligando, começando e claro, jogar os jogos que mais marcaram a nossa vida, nossa infância, nossa adolescência, hoje em dia. De fato são diversos os motivos que fazem a gente colecionar videogames antigos, mas também é fato que quase todo mundo que coleciona games que eu conheço já comprou alguma coisa por impulso e acabou se arrependendo, quando não a pessoa acabar realmente perdendo a mão e comprando várias coisas de que ela não precisa ou de utilizar um dinheiro que acabou fazendo falta pra essa pessoa. Por quê? Colecionar games e comprar coisas por impulso, muitas vezes podem estar interligados, não é sempre, mas em determinadas fases da nossa vida isso acaba acontecendo. E pensando nisso, tá pensando nessa quantidade de pessoas que eu conheço que já perderam a mão em algum momento por conta de coleção de videogame, eu trouxe essas 5 dicas pra você evitar comprar jogos por impulso, pra te ajudar a não comprar jogos por impulso, tá? E selecionar melhor aí os teus gastos, os jogos de videogame que você quer comprar pra sua coleção. Então, só me apresentando brevemente antes de começar as dicas, eu sou o Guilherme e esse aqui é o canal Retromania, totalmente voltado a games antigos e coleção de games. Se você curte esse tipo de assunto, peço que considere se inscrever aqui no canal. E já deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você de você se estrepar, meter o pé na jaca com gastos em jogos de videogame, em coleção de games e como você fez pra resolver essa situação. Coloca aí nos comentários que eu tô lendo todos. E ó gente, vamos lá, já começando com a primeira dica que funciona muito bem pra mim que é mudança de foco. E sim, realmente, tá? Se eu tiver muito focado na coleção, vendo muita coisa pra coleção dos jogos de videogame, vendo muito vídeo de coleção de consoles, coleção de games, ficar fazendo aquelas planilhas que a gente faz dos nossos jogos, jogos que a gente tem, jogos que a gente gostaria de ter. Ficar muito focado nesse assunto, vendo muitos anúncios, eu acabo comprando alguma coisa ali, tá? Que não necessariamente eu vou me arrepender, mas que é uma coisa que eu não queria jogar naquele momento, tá? Eu não tava precisando naquele momento, talvez não fosse o timing. Eu teria outras prioridades. Então a primeira dica que eu dou é tentar tirar o foco da coleção. Isso funciona muito bem pra mim, por exemplo, se eu vou sair, fazer outra coisa, sair com os amigos, conversar. Isso tira totalmente o meu foco ali de só ficar vendo aquilo, só ficar pensando na coleção de games. Outra coisa que ajuda também é mudar o foco pra jogar mais videogame, tá? Por exemplo, quando eu tô com alguma meta de querer zerar algum jogo, algum jogo me prendeu muito, eu acabo nem pensando em comprar outros jogos, comprar mais jogos. Por quê? Porque eu tô muito focado naquele jogo que eu tô jogando, tá? Naquele jogo que eu tô querendo zerar. Diferente de quando eu não tô jogando nenhum jogo no momento, tá? Às vezes acontece e aí você começa a pensar só mais na coleção. Beleza, aí o pessoal pode me perguntar, pô Guilherme, mas e aí? Eu tô ali focado então agora em jogar jogos. Aí eu penso num jogo que eu quero jogar, vou lá, compro e gasto dinheiro. Não funcionou a tua dica, pô, eu tentei mudar o foco e acabei gastando dinheiro. Pois é, e aí eu te deixo então a dica de número dois, tá? Uma dica vai complementando a outra. A dica de número dois que é, consiga, tá? Jogar os jogos que você quer de uma outra maneira, de uma maneira mais fácil. Sem precisar comprar cada jogo retrô que você quer jogar. Por exemplo, eu tenho aqui a caixinha Game Box, TV Box, tá? Com o Emuelec instalado. Então eu tenho vários emuladores. Eu comprei um bom controle pro Emuelec. Então se eu quero jogar algum jogo, eu posso muito bem colocar na caixinha e tirar as primeiras impressões, tá? Dá uma jogada naquele jogo. Costuma funcionar muito bem. Por quê? Você com certeza já deve ter tido a sensação de ter comprado algum jogo que você achava que queria muito. Basta aquele jogo chegar. Você ligou, testou dez minutinhos, a vontade passou. Acontece isso com alguns jogos, tá? Inclusive, pra quem quiser depois, eu vou deixar um vídeo sobre como ter mais concentração pra jogar mais jogos nessas caixinhas, tipo de Emuelec e tal, que tem muito jogo. Everdrive geralmente tem muito jogo. Às vezes acaba a gente se desconcentrando. Eu tenho um vídeo sobre isso. Vou deixar no card e vou deixar na descrição pra quem quiser assistir depois. Mas, tirando isso, se eu tenho essa caixinha, por exemplo, eu tô com vontade de jogar um jogo, sei lá, do Super Nintendo, eu coloco o jogo e começo a jogar. Mesma coisa, um jogo do Neo Geo. Eu coloco o jogo e começo a jogar. Tem jogo que realmente vai engatar, você vai querer ir até o final. Mas tem jogo que vai dar dez, quinze minutos, você vai pensar, poxa, por que eu queria esse jogo mesmo? Não é como eu lembrava, não é como eu pensava na época. Minha mente me enganou, minha memória afetiva me enganou. Então você acaba desistindo, tá? Everdrive também se presta bem a essa função. E os ODS pra consoles mais novos, né? Consoles de CD mais novos. Às vezes com ODE você evita de comprar muito jogo que você achava que era uma coisa, você lembrava que era uma coisa da época. Quando você coloca, o jogo não é mais tudo isso. Até porque coleção não é necessariamente comprar tudo que você quer jogar. Ah, mas você ter os jogos ali que você mais gosta. Ou sei lá, cada um tem um objetivo, coleção, a pessoa faz o que quiser. Mas no meu caso, não é ter todos os jogos que eu quero jogar. Mas os jogos que eu mais gosto, que mais fazem sentido pra mim. Então essa segunda dica costuma funcionar bem pra mim. disponibilizar os jogos de outra maneira, tá? Que não necessariamente tem que comprar cada jogo original de época que eu vá querer jogar naquele momento. E a terceira dica, ela tem muito a ver com uma frase que um inscrito disse aqui pra mim outro dia. O Hugo, mandou um abraço pro Hugo. Ele chegou pra mim e falou, cara, começou a procurar coisa, você vai achar. Tua coleção pode ter 50, 100, 200 consoles de videogame que tu vai achar algum console pra comprar se tu ficar procurando, se tu ficar pesquisando esse tipo de coisa. E isso é uma grande verdade. A terceira dica é essa, tá? Porque quem procura, acha. E daí que vem a terceira dica que eu deixo aqui pro vídeo que eu deixo aqui no canal. Sai um pouco, tá? Desses grupos de Facebook, de WhatsApp, de lives. Claro, se você tá tendo problema, tá? Pelo amor de Deus. Senão o pessoal vai falar, ah, tá mandando boicotar a live do fulano, tá mandando sair do grupo do ciclano. Não, gente. Eu faço parte de alguns grupos desses, tá? Só que se você chegou num momento que tá te fazendo mal, você tá usando um dinheiro que você não podia, você tá se complicando financeiramente, eu recomendo dar uma deixada de lado um pouco nisso. Por quê? Pra não ficar sendo bombardeado de informação. Porque a gente sabe como é que é. Você abre o Facebook e começa a aparecer, ó, leilão do jogo não sei o quê. Vem do jogo tal. E às vezes na hora da pressa ali, no desespero, achando que alguém vai pegar aquele item, você acaba pegando. E não é um item que é prioridade sua. Então eu recomendo um pouco, se você tá querendo segurar um pouco a mão nos gastos, diferente, como eu falei, se você tá querendo comprar games, etc e tal, você dá uma saída um pouco disso, desse fluxo de informação, tá? Pra não ficar vendo toda hora, todo dia, um monte de anúncio, um monte de coisa aparecendo na tua cara. E evita também ficar procurando mais coisa pra comprar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu fiz um vídeo semana passada dos 10 consoles que eu gostaria de ter na coleção e ainda não tenho. Pra fazer esse vídeo, eu tive que pegar foto, pesquisar foto, eu tive que escrever, tive que dar uma olhada na internet. O que que acontece? Sair do vídeo de uma pessoa praticamente satisfeita no momento com que eu tinha de coisas aqui, pra uma pessoa que tava querendo ali comprar um, dois ou três consoles do vídeo que eu tinha acabado de fazer, tá? Quando eu me vi ao final do vídeo, eu já tava pesquisando o preço de alguns consoles ali que eu coloquei no vídeo. Que não seriam prioridade pra agora, né? Por mais que você tenha uma vontade de eu ficar pegando foto, vendo foto, pesquisando, isso reacende aquela vontade de você achar que precisa comprar aquilo, de que precisa ir atrás daquilo naquele momento. Então, como eu tô dizendo aqui, quem procura acaba achando, tá? Então, quanto mais você ver, mais você pesquisar, mais você vai tender a querer comprar. E aí eu entro com a quarta dica, que é a seguinte. Tenha uma planilha, tá? Que foi a maneira que eu usei na real pra resolver esse problema, tá? Depois que eu gravei o vídeo, pesquisei um monte de coisa, fiquei com vontade de comprar um monte de coisa, como que eu, entre aspas, resolvi esse problema? Ao invés de ficar vendo, pô, isso aqui dá pra comprar agora, isso aqui dá pé, isso aqui dá pra eu ir atrás, eu peguei e fiz uma planilha, tá? Na verdade, eu usei uma planilha Excel, e joguei as fotos ali dos games que eu tava interessado em comprar. Quando eu fui ver, poxa, você tem ali 10 consoles numa planilha, você não vai sair desesperado querendo pegar todos, porque meio que você sente que você organizou a tua cabeça. Quando você deixa aquilo vir espontaneamente, você tá assim, poxa, realmente, hein, agora eu podia ver quanto que tá custando aqui um Virtual Boy. Vamos ver rapidinho, aí aparece um cara, ó, direto do Japão, acabei de trazer um Virtual Boy, sei lá, por tanto. Aí você, poxa, daria pra comprar, hein? Se eu tirar um dinheirinho daqui, colocar um dinheirinho dali, eu consigo comprar o Virtual Boy. Mas, calma, quando você joga tudo ali de uma vez, você meio que racionaliza e vê, poxa, 10 consoles pra comprar, tá aqui, um dia, quem sabe, eu posso ter tudo isso aqui, posso comprar tudo isso, mas não vou sair desesperado atrás disso agora, não tenho dinheiro, não posso gastar dinheiro agora, salva a planilha e fecha. Isso ajuda também pra pessoas, tá, que às vezes acabam ficando vendo esses anúncios todos e comprando um monte de jogos sem pensar. Quando você faz a tua planilha, a tua lista com jogos que tu quer mais, você meio que tá jogando o teu desejo na geladeira. E quando você joga o teu desejo na geladeira, você simplesmente não tem pressa pra comprar, pelo menos, né, comigo funciona assim. Você tira aquela pressa de sair comprando aquelas coisas, vai no que meio que você tá querendo mais, jogar no momento, ou fazer no momento, e não, tipo, ah, eu vou comprar pra coleção, porque vai ficar legal na coleção. E ainda acontece muito, tá, de você jogar o teu desejo ali, entre aspas, na geladeira, na planilha, dá um mês ou dois, ter coisa que você tira da planilha sem ter comprado. Porque acaba acontecendo, você chega, pô, pra que eu botei esse jogo na planilha mesmo, pensando bem agora, passou o hype, acho que eu não quero ele tanto assim, você tira ele da planilha. Aí você vai acabar só comprando, o que realmente tá há mais tempo na planilha, e que por consequência, né, é a tendência de serem as coisas que você quer mais. Por quê? Porque você não mudou de ideia depois de um tempo, você refletiu melhor aquele gasto. E aí a gente vai pra quinta e última dica, né, a dica soberana do vídeo. Só antes de eu deixar essa dica, eu te pergunto, tá gostando do vídeo? Deixa um like aqui, cara, isso ajuda bastante a fortalecer o canal, pra dar engajamento, o vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Considera se inscrever aqui no canal, bastante gente que assiste os vídeos aqui não é inscrito, se você se inscrever, você vai me ajudar pra caramba também, além de receber os próximos vídeos em primeira mão. E pra quem já é inscrito, a gente tem o nosso clube de membros aqui do canal, que tem o nosso grupo de WhatsApp aí, que a gente troca uma ideia sobre games todo santo dia, tá? Diariamente a gente troca essa ideia no grupo, além dos vídeos exclusivos só pra membros, com um monte de assunto de bastidores, às vezes até algumas polêmicas, inclusive vídeos adiantados, tá? Os membros assistem os vídeos, geralmente costumam sempre estar adiantando, pelo menos umas 24 horas antes de sair, o vídeo já sai pros membros, tá? no nosso clube de membros. Eu vou deixar o link na descrição. E aí a gente chega na quinta e última dica, que é passe a colecionar dinheiro. Calma, calma que eu vou explicar. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a gente acaba pegando e perdendo o gosto. Quando você tem, às vezes, um objetivo, ou acaba pegando gosto em poupar dinheiro, em guardar dinheiro, isso acaba, tá? Virando um hábito pra você. Então, se o nosso foco é colecionar games, meio que toda a nossa energia, toda a nossa renda acaba indo pra comprar games. Caso você pegue ali um gosto por guardar dinheiro, seja lá quanto você conseguir, 100, 200, 300, 500 reais, mil reais, depende da sua situação financeira, se tiver numa situação melhor, aí você consegue ali guardar algum dinheiro, tá? E você acaba pegando gosto, você chega assim e acaba separando o dinheiro de você guardar no final do mês, no final ou no começo do mês, quando você receber, e acaba pegando esse gosto por, entre aspas, colecionar dinheiro. Quando você passa a ter também esse hábito de colecionar dinheiro, de guardar algum dinheiro, a tendência é que você racionalize mais os teus gastos, você comece a pensar mais antes de comprar as coisas. Porque se você não tem esse hábito, tudo que você ganha tá ali pra você gastar. Se você desenvolve esse hábito, você simplesmente, primeiro vai pensar em poupar, depois, com o que sobrar, você pensa em gastar. E aí você começa a refletir melhor os teus gastos, porque cada coisa que você compra é um pouco a menos que você tá poupando. Então, uma tentativa também de não comprar tanto por impulso, é você tentar colecionar dinheiro. Sei que é difícil, mas não custa tentar. Mas, se você tentar, é algo que pode ajudar, tá? Você começa a ter um determinado prazer em não gastar dinheiro. Cada coisa que você pensa assim, pô, eu preciso comprar isso. Depois você racionaliza, vê que não precisava tanto assim. Você sente até que um prazer. Você fala, poxa, ainda bem que eu não comprei aquilo lá. Que legal. Você, ao invés de sentir mais prazer em comprar, você sente prazer de quanto você conseguiu não gastar. É lógico, o meu objetivo aqui não é que ninguém vire um muquirana, tá? Comece a usar roupa rasgada, não gaste com nada. Tem coisas que são necessárias na nossa vida. E são essenciais, gastos mais essenciais. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a trabalhar isso melhor, você vê que você começa a gastar melhor o teu dinheiro, ao invés de sair comprando qualquer coisa, usar todo o dinheiro pros games. Você acaba pegando um fluxo ali, um gosto de poupar um pouco mais, e de selecionar mais os teus gastos, beleza? Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, tá? Se eu ajudei você, não esquece de se inscrever no vídeo. Eu vou deixar pra vocês aqui as minhas playlists, tá? Dos meus vídeos aqui no canal, tudo separadinho por playlist. Tem vídeo de opinião, tem vídeo da coleção, tem vídeo de dica de colecionismo. Ficam aí as dicas das playlists. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não esquece de assistir. Quero mandar um salve, um agradecimento pra todos os membros do canal Retromania. E agradeço você que assistiu esse vídeo até o final, tá bom? A gente se vê, então, num próximo vídeo aqui no canal. Valeu!